Oh, vida de mar, vida de pescador Regresso tão incerto, tenho coração com dor Anil e chintado na cais de bupartida Sentido, angustiado e lágrimas de amor Sentido, angustiado e lágrimas de amor É uma fusão com dança contemporânea Um pouco de áfrica, muito perigosa Um pouco de punaná É um grande combate, mas é bom Ui, ui, ui É Dinambia Ui, ui, ui É um grande combate, mas é bom É um grande combate, mas é bom